Olá pessoal, eu sou Adriano Campagnani, contrabaixista, e hoje eu estou aqui na Michael Instrumentos Musicais, que é esse lugar que eu adoro, para falar um pouquinho desse instrumento maravilhoso, o Bacholão BM-401DT. E dar algumas dicas para vocês, o Bacholão veio trazer para nós, contrabaixistas, aquela versatilidade, aquela praticidade de levar o instrumento para onde você quiser, você quer estudar e não tem um amplificador, então você leva. E eu vou contar um pouquinho de uma história muito interessante que aconteceu comigo. Eu peguei esse Bacholão e fiquei completamente apaixonado por ele. E comecei a levar para todo lugar. A dica que eu dou para vocês é o abafamento, o Bacholão, assim como o violão, o instrumento acústico, qualquer coisa que você encosta, sai som. Então, para abafar daquela forma, com a mão direita, abafando as cordas que estão acima da que você vai tocar, e com a mão esquerda, abafando as cordas abaixo. Para aí você toca e só sai a nota que você quer. E aí um dia eu estava no meu sítio e lá tem uma árvore gigantesca, um jequitibá centenário, de mais de 100 anos, e eu levei o Bacholão para lá e comecei a tocar sentado embaixo dessa árvore. E o que aconteceu? Obviamente, veio um tema e eu fiz uma composição, que é uma valsa em 3x4, chamada Valsa do Jequitibá, que é um tema inédito que vocês vão ouvir em primeira mão, que está no meu próximo CD, Cosmopolitan, que vai ser lançado em breve. O que aconteceu? 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 Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as dicas, curtido o tema. Sigam a gente nas redes sociais, Michael Instrumentos, Adriano Campagnani. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.